Olá pessoal, Luciano Matias, criador do Liberdade em Cripto e Web3. Você já ouviu falar em ciência descentralizada? Pois é, conhecida como DSAI, representa uma mudança gigante na forma como a pesquisa científica é conduzida. Aproveitando as tecnologias de blockchain, essa inovação inclui o uso de tokens, NFTs e as DAOs, as organizações autônomas descentralizadas. Visendo, obviamente, tornar a ciência mais aberta, incentivada e orientada pela comunidade. Vamos entender melhor? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e vamos lá. Bom, DSAI, para quem ainda não sabe, significa ciência descentralizada. É um movimento, ou Decentralized Science, em inglês, daí vem o DSAI. É um movimento que abrange novos métodos de pesquisa, publicação, financiamento e colaboração, buscando solucionar diversos problemas no campo científico, utilizando a tecnologia blockchain e todo o ecossistema da Web3. Vitalik Buterin, o criador e cofundador da Ethereum, descreveu a ciência descentralizada como um conjunto de ideias que buscam responder a essa pergunta. Como as tecnologias descentralizadas emergentes podem aprimorar a ciência? Essa citação resume as ideias fundamentais por trás da DSAI. O principal uso da tecnologia da DSAI é melhorar instituições, fomentar colaborações eficazes e aprimorar, melhorar processos de financiamento de projetos científicos. Olha só que legal! O termo DSAI, na verdade, engloba diversos métodos bem dinâmicos e tópicos voltados para a democratização da pesquisa e da descoberta científica. O que é muito interessante, isso ligado a novos métodos focados em inteligência artificial, podem levar os humanos a patamares nunca antes imaginados em questões científicas. Uma metáfora, um conceito muito comum na ciência tradicional é o do vale da morte, que é basicamente o período crítico, né? Que é o tempo entre a pesquisa científica fundamental, onde eles começam a pesquisar um certo tema, e o desenvolvimento bem sucedido dessa inovação, que beneficia algum paciente ou traga algum benefício para a humanidade. Para diminuir esse tempo, ou até superar esse vale, é necessário uma abordagem diferente, inovadora, e é aí que entra a tecnologia blockchain e a Web3. Tá legal, Luciano, mas quais são os focos da DSAI? O que ela engloba? Tá bom, DSAI hoje, os principais focos dela são compartilhamento de dados, a busca é superar sistemas tradicionais de compartilhamento de dados, proveniência, propriedade e soberania, né? Muito do que a gente sempre fala da Web3, a gente ser soberano sobre aqueles dados, sobre a nossa informação. Pesquisa e publicação, a ideia é revolucionar o processo de pesquisa e publicação, como já vem sendo feito, um ponto que é considerado muito crítico nas comunidades científicas tradicionais. E financiamento, com o surgimento do financiamento que é imutável e sem fronteiras, facilitado pelas criptomoedas e por blockchain, uma nova forma de financiamento coletivo é introduzida com a DSAI para a pesquisa científica, que também pode aumentar muito o progresso e a efetivação dos projetos científicos. Um dos maiores desafios também da ciência tradicional é uma lista gigante de requisitos necessários para iniciar a pesquisa e, eventualmente, a publicação dessas descobertas e inovações. Então, como funciona? Quando um cientista começa a pesquisar um tema, depois ele precisa publicar essa tese nos meios científicos. Então, essa coisa da DFAI facilita muito essa questão, que existem muitos desafios dentro da ciência tradicional. E alguns dos desafios são problemas de revisão por pares. Então, apesar de ser um ponto importante, a revisão por pares pode ser limitada e atrasar a comunicação de novos insights. Então, eu escrevo uma tese e dou para os meus pares revisarem. Além disso, revisões favoráveis são necessárias para a publicação, o que pode dar uma falsa impressão de garantia de qualidade. Então, se alguém, só porque gosta de mim, fala que a minha publicação tem qualidade, não necessariamente isso prova. Isso sem falar no viés de cada um dos pares que vai analisar, com sentimentos humanos, como, por exemplo, inveja, que podem atrapalhar esse tipo de revisão. Um outro ponto é propriedade intelectual. As proteções de propriedade intelectual, como patentes, por exemplo, podem impedir o compartilhamento aberto de informações e frear ou até atrasar o progresso científico. Muitas universidades já adotaram a patente como fonte de receita, estabelecendo políticas mais rigorosas para o uso de trabalhos proprietários, vamos dizer assim. A DSAI pode contribuir muito nessa área também. E tem uma outra coisa que eles chamam de gatekeeping na publicação. Além das restrições no processo de pesquisa, tem também as preocupações com as publicações. Como eu disse, eles criam uma tese e têm que publicar nos meios científicos. Mesmo que os cientistas queiram publicar suas descobertas, as revistas científicas ainda controlam como esse trabalho vai ser divulgado. Os meios científicos controlam como isso vai ser divulgado, atuando principalmente como guardiães da pesquisa. E as prioridades desses meios muitas vezes não estão alinhadas com os cientistas, mas sim com seus objetivos comerciais, do que com a promoção da ciência aberta. E mais um ponto são as altas taxas de publicação. Muitas revistas e meios científicos já estão sendo criticados pela comunidade acadêmica devido a altas taxas de publicações em acesso aberto, com acusações de margens de lucro exorbitantes, e chegam às vezes até a serem antiéticas. E no meio da pesquisa isso começa a ser um pouco mais complicado. A tecnologia blockchain pode oferecer soluções para melhorar essa pesquisa e a publicação na ciência. Quais são essas soluções? Vamos falar delas um pouquinho. Primeira delas, Open Science, ou ciência aberta. Fala do que? Da descentralização. A descentralização é necessária para reestruturar problemas conhecidos em estruturas mais centralizadas. Uma abordagem para a ciência mais aberta, onde as plataformas se reinventam, como coleções abertas, com ênfase no compartilhamento aberto, onde a revisão por pares não deve causar atrasos desnecessários. A revisão pode até ser feita por grupos e possivelmente até por algoritmos de IA em algum momento. Uma outra solução interessante é o Research Hub. O que é o Research Hub? É uma plataforma de discussões científicas impulsionada por cripto, descentralizada. O Research Hub é uma plataforma que busca fomentar um modelo de ciência aberta e colaborativa. Então o que acontece? Os pesquisadores podem entrar, compartilhar artigos, trocar ideias, descobrir novos trabalhos, publicar novos trabalhos, e participar de uma comunidade científica muito ativa no coração da Web3. Bom, o objetivo final do Research Hub é se tornar a principal plataforma para discussões científicas com uma camada de incentivo que recompensa os contribuintes, acelerando assim os avanços científicos. A gente poderia dizer aqui que é o Publish to Earn, vamos dizer assim, onde você ali também recebe criptomoedas como recompensa. O projeto é apoiado por ninguém menos que Brian Armstrong, o fundador da Coinbase, que vendeu 2% da sua participação na corretora para financiar o Research Hub. Olha só que legal. Isso é uma curiosidade que eu também não sabia até pesquisar para esse vídeo. E esses incentivos são feitos como? Eles são feitos através de um token, o RSC, que é o Research Coin. É um token de recompensa da comunidade e a moeda oficial do Research Hub. Os usuários ganham RSC quando eles se engajam ativamente na plataforma, debatem, carregam artigos, postam comentários, criam posts. Então, é um movimento autossustentável da ciência descentralizada ali. Um outro ponto é a tokenização da propriedade intelectual, que eles chamam de IP NFTs, que é das patentes dos NFTs. Os NFTs têm um potencial gigante de revolucionar a forma como a propriedade intelectual é possuída e gerenciada, transferindo o controle e as oportunidades de monetização para os próprios criadores e pesquisadores, em vez das organizações onde a pesquisa foi publicada. Então, os NFTs poderiam representar, por exemplo, ativos digitais exclusivos, como documentos de pesquisa, patentes, conjuntos de dados, códigos e etc. O céu é o limite. E eles poderiam ser úteis para provar a propriedade, todas verificáveis na blockchain. Então, eu divulgo uma pesquisa em forma de um NFT, está lá na blockchain, aquela pesquisa é minha, está registrada, que a patente é minha, outra pessoa não pode ir lá e não pode roubar, porque eu fui o primeiro a registrar aquilo como NFT. O financiamento na ciência tradicional também é uma grande questão. A ciência tradicional conhece um processo de financiamento longo, moroso e cheio de problemas administrativos e regulamentações impostas por diferentes agências e instituições, conforme alguns exemplos que eu cito aqui. Aplicações burocráticas e extensas, morosas. Na academia tradicional, existe a necessidade de escrever aplicações mega burocráticas, muito grandes e morosas, o que pode inibir a tomada de riscos e, consequentemente, inibir as inovações tecnológicas e científicas. Outro ponto, interesses desalinhados. Pequena concentração de principais contribuintes, onde a indústria privada é a maior fonte de financiamento, apresenta, obviamente, um conflito de interesse, que pode enviesar os resultados da pesquisa, e isso tende a acontecer bastante. Se, por exemplo, uma grande empresa está financiando algum desenvolvimento, ela muito provavelmente quer se aproveitar daquilo também. Uma outra questão é a falta de incentivos. Os cientistas no modelo tradicional não são suficientemente recompensados, ou seja, não ganham o bastante por práticas como transparência, replicação do trabalho de outros e ideias de alto risco inovadoras, o que pode, muitas vezes, desanimar esses cientistas no desenvolvimento de projetos. Já a tecnologia blockchain oferece soluções muito promissoras para o financiamento da ciência, superando muitos, se não todos, os desafios existentes e abrindo caminho para uma nova era de descobertas e colaborações científicas. Tá legal, então quais são as soluções de blockchain para financiamento da ciência, Luciano? Então vamos lá. Primeira coisa, financiamento tokenizado através dos IP NFTs, dos NFTs. Eles podem apresentar propriedade intelectual, como eu falei, abrindo caminhos para financiamento de projetos. Então os cientistas podem vender os seus IP NFTs, os seus NFTs, aos investidores, melhorando o acesso à liquidez nas fases iniciais do desenvolvimento e criando um ecossistema único. Uma outra iniciativa interessante é a Molecular Protocol, uma plataforma que conecta projetos de pesquisa biomédica com o financiamento necessário. Ela oferece estruturas legais de IP NFTs e templates organizacionais também, financiamento e talentos para DAOs de biotecnologia. Ou seja, ela conecta quem tem um projeto e precisa de dinheiro com quem tem o dinheiro e quer investir num projeto. Fundos de risco. A tokenização não avança só em questões de liquidez, mas também ela muda o perfil de risco dos projetos, permitindo uma captação contínua de recursos e uma avaliação mais rápida e eficiente da viabilidade dos projetos. Um ponto que é muito importante e tem trazido muitos resultados já na DSAI são as DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations, ou as Organizações Autônomas Decentralizadas. Por quê? Porque elas têm a habilidade única de distribuir esses fundos e controlar processos, servindo como uma plataforma para indivíduos com interesses semelhantes e especialistas na avaliação de propostas de financiamento. O que facilita muito os processos de uma pesquisa científica. E aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de DAOs que já estão nessa área. Vocês podem entrar nos sites, olhar os projetos, vale a pena, é bem interessante. A primeira delas é a VitaDAO, que financia pesquisas em longevidade e tem como objetivo democratizar o acesso a terapias emergentes no mundo biotecnológico. A VitaDAO quer aumentar a vida das pessoas e melhorar a qualidade de vida. A gente tem também a AtenaDAO, focada na saúde feminina, que ela busca mudar o cenário de pesquisas que muitas vezes são subfinanciadas nessa área. Temos também a ValeIDAO, que é uma comunidade que democratiza o acesso à biologia sintética com potencial para enfrentar desafios globais, como de clima e sustentabilidade. Eles são muito focadas nas questões climáticas. Temos também a Bio.XY1Z, que é uma aceleradora de DAOs, como a VitaDAO, a ValeIDAO e a AtenaDAO, facilitando a geração de tokens através de leilões. E temos também a GenomesDAO, que visa construir a maior base de dados genômicos de propriedade dos usuários e compartilhar isso com o público, organizações e pesquisadores. GenomesDAO é muito interessante, porque o seu sequenciamento de DNA acaba ficando na blockchain. Então, usuários podem ter o seu DNA sequenciado e armazenado de forma segura, permitindo que os pesquisadores acessem esses dados sem comprometer a privacidade. E caso você se interesse em fazer isso, vou deixar um passo a passo aqui na descrição do canal e aqui também. Vou deixar na tela aqui um passo a passo. Você dá um pause, pode entrar na GenomesDAO e ter o seu DNA sequenciado por uma DAO direto na blockchain. Olha só o nível que chegamos, gente. Muito interessante. Bom, hoje já existem diversas discussões sobre a eficácia e a necessidade da DESAI, da Ciência Decentralizada. Enquanto alguns veem o movimento como um caminho para mais inclusão e liberdade na pesquisa científica, outros mais tradicionais e antigos temem a resistência dos círculos acadêmicos tradicionais e das grandes farmacêuticas, exatamente. A grande verdade é que, se bem implementado, o futuro descentralizado da ciência pode originar novos sistemas econômicos e sociais que priorizem o progresso científico em vez dos lucros, trazendo assim inovações gigantescas para a humanidade. E como já diria Isaac Asimov, famoso autor de ficção científica, O aspecto mais triste da vida de hoje é que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente que a sociedade em sabedoria. Obrigado, pessoal, e até a próxima.